Oi gente, hoje vou trazer aqui para o canal mais um vídeo e hoje mais um vídeo de cronograma capilar hoje será a etapa 2 do cronograma capilar que iniciamos na quarta-feira passada e antes de começarmos o vídeo, roda a vinheta Então gente, a etapa de hoje será a etapa de nutrição aqui como mostra na foto, hoje é a segunda etapa da primeira semana que é nutrição então vou começar com o pré-pull que devemos fazer todas as lavagens, um pré-pull no cabelo o pré-pull é muito bom, ajuda muito e enquanto eu aplico aqui, vou falando com vocês o tratamento de hoje, como eu falei para vocês, vai ser nutrição nós iremos fazer o pré-pull deixar o cabelo com 15 minutos, como sempre faço e depois dos 15 minutos, vim enxaguar o cabelo normal, tirar todo o pré-pull e depois lavar com o shampoo de sua preferência e depois de lavar com o shampoo, iremos aplicar uma misturinha e a misturinha de hoje será uma máscara base que fica a critério de vocês que seja uma máscara que ela sirva para todos os processos eu escolhi a máscara eu escolhi a máscara da Scala a Scala é a Expert Bomba de Vitaminas eu uso ela como máscara base mas vocês podem usar outras máscaras aí que sejam liberadas, né? fica escrito nelas lá que são liberadas elas sendo liberadas servem para todos os processos de cronograma capilar vou mostrar para vocês aqui está escrito, ó, liberado quando está escrito liberado ela serve para todos os processos então, já passei o pré-pull, né? fica assim bem esquisito, bem duro mas é assim mesmo aí, como eu falei máscara base e uma colher de óleo vegetal eu costumo usar óleo de coco mas se vocês tiverem outro óleo que quiserem usar pode ser azeite extra virgem pode ser também óleo de rícino mas eu gosto mais de óleo de coco então, máscara base a quantidade que vocês acham que dá para o cabelo de vocês uma colher de óleo vegetal eu vou usar o óleo de coco e uma colher de creme de leite isso mesmo creme de leite que a gente usa na cozinha uma colher de creme de leite uma colher de óleo de sua preferência pode ser azeite extra virgem pode ser óleo de coco ou óleo de rícino eu vou usar o óleo de coco e a máscara que eu praticamente uso normalmente duas colheres e mistura aplica no cabelo deixa 15 minutos com a touca e depois enche a água normalmente né e é isso não tem muita complicação complicação não tem nada de mais então agora eu vou deixar aqui o pré-pull daqui a pouco quando eu vier remover eu filmo para vocês removendo e aplicando a misturinha também alguns momentos depois bebe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.